As mais vivas cores, deliciosos sabores O perfume das flores Meus olhos querem ter, meu paladar saciar Meus sentidos se perder Todo esse querer, eu descobri perto de você Na pintura teu rosto, na música tua voz No vestido tua pele Quero um mundo só pra nós, pra viver como se deve Mesmo que seja breve Todo esse querer, eu descobri perto de você Fica pra sempre, só uma noite Eu descobri Que esse minuto é toda a vida que eu não vivi Fica comigo O teu perfume Que se desfaz no ar Nesse minuto Tudo na vida Está onde deve estar As mais vivas cores, deliciosos sabores O perfume das flores Meus olhos querem ter, meu paladar saciar Meus sentidos se perder Todo esse querer, eu descobri perto de você Fica pra sempre Fica pra sempre, só uma noite Eu descobri Que esse minuto é toda a vida que eu não vivi Fica comigo O teu perfume Que se desfaz no ar Nesse minuto Nesse minuto Tudo na vida Tudo na vida Está onde deve estar Fica pra sempre, só uma noite Eu descobri Que esse minuto É toda a vida que eu não vivi Fica comigo Fica comigo O teu perfume Que se desfaz no ar Nesse minuto Tudo na vida Está onde deve estar